E se pode, né? Fala aí, Paquete, você leu alguma biografia? Eu tô com a do Dave Groh aí, eu comecei a ler, mas também é aquilo que você falou, não me pega, cara. O ritmo da vida das pessoas é... né, tem momentos mais e menos interessantes, por isso é muito normal, a gente começa e para, né? A do Bussunda já me falaram pra ler, que é bom pra caramba. Cara, eu li algumas biografias, eu li do Flea, eu li do Anthony Kiddes... Sempre música? Sempre música, li do Dimebag Daryl, do Howard Blanchett... Qual melhor? Não tem a ver com você gostar da pessoa, não tem nada a ver. É, tanto a do Flea quanto a do Anthony Kiddes são bem legais, a do Flea é bem diferentona, porque, cara, a do Anthony Kiddes, ele pega a parte, toda a história do Red Hot. Do Flea não, ele acaba a biografia antes de começar o Red Hot, então é toda a parte de infância dele, é bem legal, é bem lúdico a do Flea também, ele é bem doidão, né? Manda! Aí, a galera perguntou aqui se você faz algum preparo da voz pra fazer seus vídeos... Que pergunta merda, Paquito! Que pergunta merda! Parece até que foi o Tute que fez essa pergunta, cara. Preparação de voz, ela fica fazendo gargarejo... É, fazer um fono de bola... É... Isa, você não é obrigado a responder, tá? Pode... Não, porque a resposta é não. Então pronto! Nossa, Paquito! Eu já fiz fono na vida, pra melhorar um pouquinho que a minha voz era muito infantil, mas aí... Você não parece a Fabi aqui. É. Ela fala assim, né? Mulher é muito comum ficar com uma vozinha assim, né? Não, a da Fabi é bastante, a sua é normal, tranquilo. Não, porque eu fiz fono, né? Mas antes era ruim mesmo? Não, antes ela era... A gente conhecia antes. E aí era ruim? Agudinha. Agudinha? Como? Mas como que você muda a voz aguda pra uma... A fono trabalha. A fono mesmo? A fono, é. A fono, ela faz a gente ficar com voz de locutor. Assim? Assim. Às vezes eu quero impressionar a voz, uma voz assim. É, olá! Agora eu já tô rouca, porque eu tô falando há muito tempo. Mas eu não conseguia falar por muito tempo. Não é só que a minha voz era aguda, ela também... Ela era usada errada, eu aprendi isso. Ah, você... Porque tem um lugar que você coloca aqui, que eu não sei explicar, mas que aí fazia com que eu forçasse e depois de pouco tempo falando já doía a garganta. Então você faz exercício pra usar direito, é uma musculatura aí, você faz exercício e aí você usa direito. Isso permite que eu fale mais tempo e não perca a voz, não fique com dor de garganta. Então é bom, assim, por uma época da vida é bom, mas eu não fico fazendo exercício antes de começar. Tem uma pergunta que não sei, ah, onde ela faz o cabelo, o que ela faz não sei o que, depilação. Tem pergunta sobre livros aí ou sobre a vida dela? O Marcos Paulo, ele falou aqui, gostaria de saber a opinião da Isabela sobre a impressionante facilidade do Gabriel Garcia Marques em transitar entre vários gêneros e criar uma história genial. PS, ainda vai virar série na Netflix. Estão falando isso há anos, né? O que vai virar série A? O 100 Anos de Solidão. Já lançaram teaser, só teaser. Então tem que ler logo, né? Mas eu não sei quando é que vai sair isso. Tem anos que eles anunciaram. Eu não li, mas é complicado transformar aquilo em... Muito. É? Mas quem tá fazendo a adaptação são os filhos dele, que são do cinema. Ele tem dois filhos, é o Gonzalo e o Rodrigo. Acho que os dois foram trabalhar com cinema, e os dois tão cuidando do roteiro, então acho que vai ter esse cuidado. E vai ser feito por um elenco latino-americano, pelo que informaram, né? Entendi. Vai ter raízes na Colômbia, né? Seria zoado se fosse muito fora, né? É, passado dos anos. Mas é muito lindo. Eu só não sei quando que vai sair. E sobre a pergunta, o Gabriel Garcia Marques é, assim, facilmente um dos melhores escritores de todos os tempos. Serra Mago você gosta também? Sim. Adoro. Do século XX, acho que eu coloco o Saramago, o Garcia Marques, tudo ali no panteão, assim. Luiz Borges. O Borges, eu li um outro conto, mas não me pegou, assim, tanto ainda. Nunca se deve dizer nunca, né? Eu tenho as ficções do Borges que eu li alguns contos ali, mas vai chegar em algum momento na minha vida que eu vou pegar pra me dedicar, porque esse livro é fundamental. Eu tenho obrigação de ler, mas ainda não me sinto confortável pra gravar a respeito, porque eu acho que eu não peguei tudo que eu podia, né? Tem mais alguém que você quer incluir? Você falou o Saramago e o Gabriel? O Gabriel Garcia Marques. É, quem mais? Pra quem não leu, assim, tem muita gente que tem medo dos 100 anos de solidão. Ele é difícil mesmo, eu vou passar essa barreira aí do... Mas você pode tentar ler outras obras, tem livros mais curtos, tem o Amor nos Tempos do Cólera, que é muito legal. É mesmo? É mais fácil? Sim, é mais fácil. Tem o... É que 100 anos de solidão, se fosse 5 anos de solidão, era mais fácil, né? Mas 100 anos... Porque o que que é? Ele faz uma... É tudo alegórico, né? Ele faz uma alegoria da história da América Latina. Ah, é? É. Então se passa num povoado... É fictício, que é Macondo, que é na Colômbia, que é muito parecido com a terra natal dele. Acho que é... Não esqueci o nome. O Paquito V, pra nós. É na região de Barranquilha, lá na Colômbia. E os eventos que acontecem lá, desde a colonização até meados do século XX, que era quando ele tava escrevendo, podem ser reconhecíveis em vários países, inclusive no Brasil. Com momentos de guerra, momentos de guerra civil, momentos de revolta, com momentos de chegada de interesses norte-americanos. Tudo isso acontece dentro daquela maluquice da história, né? Dentro da maluquice da vida dos personagens, dos Buandia. Os nomes são tudo meio parecido, né? Os nomes são sempre os mesmos pra dar uma ideia de que a vida é cíclica, né? Mas os nomes masculinos são iguais. Agora os nomes femininos variam. No livro que eu tenho aí, tem até uma árvore genealógica, alguma coisa assim pra facilitar, né? O que eu recomendo? Você vai lendo, você mesmo faz a sua árvore genealógica. Porque se você pega uma pronta, você vai descobrir quem casa com quem, quem tem filho com quem. E aí perde a graça, porque tem os matrimônios inesperados, né? Então o que eu recomendo? Vai lendo e vai escrevendo. Então começa muito simples, começa com a Úrsula e com o... Ai, não sei o que, Arcádio Buendia. Eu tô muito ruim de memória. Não, tranquilo. E o... Não, o primeiro nome... Aureliano. Aureliano. É, Aureliano são os filhos. É José Arcádio Buendia, é o patriarca, com a Úrsula. Eles têm dois filhos, que é José Arcádio e Aureliano. São esses nomes que vão se repetir. Então o que eu recomendo? Vai anotando ao lado quem é quem, quem casa com quem e vai construindo essa linha do tempo no papelzinho. E conforme você vai lendo, putz, não sei quem tá falando. Aí você olha e você vê. Ah, tá, esse aqui casou com aquele. E aí você não se perde. Porque com o tempo, conforme você vai avançando na leitura, tudo vai ficando muito óbvio. Ah, tá. Você não se confunde mais. Entendi. Não se confunde. Mas no começo, se você não anotar... No começo você sabe quem é o Aureliano. Você sabe quem é o José Arcádio. Você sabe quem é, né, de que geração que tá sendo falada. Passam, na verdade, passa mais de 100 anos, né. Passa muito tempo e muitas gerações. Acho que são umas 6 gerações. Então é muito legal. Esse é um dos melhores livros que eu já li na vida. Facilmente. É mesmo? O Alan Moore, você lê alguma coisa? Do Alan Moore eu não lê. A Voz do Fogo. Não. Acho que é a Voz do Fogo. A Voz do Fogo.